Infelizmente, eu acho que existem muitos nutricionistas que são formatados pela indústria alimentícia, assim como tem médicos formatados pela indústria farmacêutica, e aí ouvem e leem artigos científicos com conflitos de interesse, falando que o óleo de coco mata. Aí você vai ver os sponsors, que são os patrocinadores do artigo no final do trabalho, e aí é a indústria dos óleos vegetais. Aí você vai me dizer que você vai querer ler um artigo desses com bom senso e acreditar que realmente aquele artigo tem algum fundo de verdade? Não. Infelizmente, gente, esta é a realidade. Mas o que eu sei é, óleo de coco é usado em muitas populações do mundo até para substituir o leite materno pela concentração de ácido láurico. Ele tem uma altíssima concentração de uma coisa chamada ácidos graxos cadeia média. Também muito famoso hoje, até no mundo fitness, chamado de MST, que na verdade são de 6 a 12 carbonos. Tem aqueles ácidos graxos cadeia curta, ácido butírico, ácido acético, o ácido propiônico, então são até feitos pelas nossas bactérias. É uma gordurinha que é feita pelas nossas bactérias, excelente para a nossa saúde. Os de cadeia média são quatro. É o ácido caprílico, o ácido capróico, o ácido cáprico e o ácido láurico. Eles são dádivas, dádivas da natureza. Eu não vejo nada melhor em relação à gordura do que os ácidos graxos cadeia média. Por vários motivos. Por quê? Eles são os mais hidrossolúveis, eles conseguem absorver no nosso corpo sem depender da lipase pancreática, dão menos trabalho para o nosso corpo. Eles não se ligam à quilomicrons, eles não aumentam o seu colesterol, eles não são armazenados sobre a forma de gordura, eles são usados para termogênese, eles não precisam daquele caminhãozinho chamado carnitina acilpalmitoil transferase que leva a gordura para dentro da mitocôndria, que é a nossa fornalha que queima gordura. Eles não mexem com a insulina. Ou seja, quem falou que o óleo de coco é ruim, manda explicar então por quê. Aplausos Aplausos Aplausos